Gente, eu tenho uma ideia, vamos tirar todas as mulheres desse trizal, desse quadrizal, do quintuzal e só ficar os homens. Galera, enquanto o cara de cavalo tá ali trocando de roupa no camarim, seguinte, esse aqui é um pergunta e resposta com careca e com cara de cavalo, só que ele é diferente. Ele é mais especial porque ele tá sendo feito ao vivo na roxinha aqui, olha a roxinha aparecendo. Aproveitar que o Jean não tá aqui, olha aqui ó, olha essas fanart, uma fanart, duas fanart, três fanart. E fala aí Jean, tem que entrar onde? No clube do Sagui, pra entrar no clube do Sagui ó, link aqui na descrição, vem no clube do Sagui. Eu também tenho um canal secundário que também tá aqui na descrição. Jean Fink é o nome do canal, muah! Eu vou bater nesse cara, eu vou bater nesse cara. Vem cara de cavalo, cara de cavalo, vem logo. Fica aqui do ladinho, a gente vai começar a ler as perguntas. Chate, comece mandando as perguntas aí pra gente ler, vai. Qualquer pergunta que me ofenda, eu vou mandar sair a merda, hein, já tô avisando. Você tá bonitinho até, passou gilete no cabelo? Seu cabelo tá bacana. É, eu deixei crescer, tava no porão, aí não tinha escolha. Aqui ó, Eric, como você sei... Ah, vai ser mais difícil de ler do que eu pensei, Chate. Ai, eu não consigo ler! Calma, eu vou conseguir, eu vou conseguir, eu prometo, eu prometo. Ó, o Lexus pergunta, Eren, como você reage sendo o mais gostoso do anime? Não precisa de muito, não precisa de muito, ó. Eu tenho cabelo, esse cara é careca e esse aqui tem cara de cavalo, é óbvio que eu sou mais gostoso do que eu. O Jean é mais alto, ele é mais bonito. Mano, mas aí você tá falando isso só porque você chupa ele. Não, que ninguém. Ou, duas, valela. Ele é bonito que ele me chupa. Ó, o Zenzor, ele fala, Kony, que shampoo você usa? Tô querendo saber seu shampoo aí, Kony. De novo, eu não uso shampoo, eu uso shampoo de coco. Ele usa shampoo vegano! Não, não é, sabão de coco. Sabão de coco, sabão de corno. Encheira aqui, encheira aqui. Quering, aqui, aqui, ó. Coco. Uma pergunta pro Jean aqui, ó. O Walter pergunta, quem é mais chato, o Eren ou o Kony? Ixi, é uma disputa acirrada. Um careca e um cachorro. Não sei quem mente mais a partir disso. Ó, falou o cara de cavalo, falou o cara... Olha pra vocês, velho. Eu acho que o... Não, calma, eu vou botar no Kony, vai. Só pra você parar de me encher os sacos. É, Kony. É mentira, é mentira, é mentira. É, Kony, pequena careca. Eu não destruo cidades. Você acha o Kony mais chato que eu? Ah, é, o que você gostou? Você tá meio perto demais de mim, né? Ele tá fazendo isso só porque não... Ah, o Jean gosta de mim! Não gosto, não. O Jean gosta de mim! O Jean gosta de mim. Eu tô com uma vaga aberta pra melhor amigo, viu? Tô de vaga aberta, porque o Reiner foi embora e o Armin também. Então eu tô sem melhores amigos. Tem vaga, tem fila, tem fila de espera, tem... Tem formulário? Cadê? Você quer ser meu melhor amigo? Você quer me dar mãozinha? Ô, Jean. Jean. Ih, o Armin ficou sem amigo! Ih, careca, careca, careca. Você é careca. Ó, ó, ó. Ó, o Mandioca aproveita e pergunta... Eric, como é ser o melhor amigo de alguém que tem cara de cavalo? Ah, a gente acabou de começar. Acho que dá pra dar uma chance. Olha só a carinha dele. Ele tem uma carinha de cavalo? Tem! Mas ele pode ser uma pessoa legal. E ainda eu fiquei sabendo até que ele quer o meu titão. Ele falou que quer me comer pra virar o meu titão. Não é? Eu fiquei sabendo. Por favor, eu não falei titão. É verdade isso aí? É verdade. Você não fica pra fora não, Corny. Você queria me comer também pra virar titão. Eu não quero comer ninguém. Eu vi no mangá. Eu não leio mangá. Eu não sei ler. Eu não sei ler, cara. A Sussu pergunta... Jean, se você pudesse ficar com a Mikaça, qual a condição de fazer? Fazer um trizal com o Eren, você faria? Mas claro, agora o Eren é meu melhor amigo e a Mikaça é meu amor. Só tem um problema, a gente já é um quadrizal. Tô tentando fazer um quintrozal. Não sei como fala, pentazal? Eu tô tentando criar taxa. Se você entrar, vai ser um ciczal. Vai virar uma putaria. Isso aí, vai virar um surubão. Eu posso te dar uma ideia? Ah, dependendo se for boa ou assim. Orgia. Orgia? Orgia de traveco. Como que é a música? Eu tava com meus manos na minha quebrada. Chegou o Wanderlei e veio da ideia errada. Ó, a Missy fala, quando você vai sair de sunga na praia? Na praia não, na rua. Na rua não vou. Eu vou sair na praia logo mais. Eu vou ter sunga. Você quer sunginha também? Agora que você é meu melhor amigo, eu posso te arrumar uma sunginha. Eu acho que é, hein? Qual o tamanho que você veste? Eren, se você sair... Calma, você eu te dou uma touca. Não precisa se... Se você sair de sunga na rua, o Levi vai quebrar você na porrada de novo. Você sabe disso, né? O Levi foi embora. Matou o quão dele. Você já reparou que o Levi e a Mikasa nunca mais apareceu? Eu acho que tem alguma coisa. Eu acho que eles fuziram juntos. Mas fala alto, porque se o Jean souber, ele vai surtar mais do que eu. Eu já surtei. O quê? Eles sumiram. Eles sumiram. E agora? Já tem mais de um mês. Deus é o Zuno que mata titã. E agora foi eu. Ele foi embora. Cara de cabala, por que você pôs a sua roupa? Jean! Eu achei que ia me casar. Não foi isso não que você falou? Mikasa, Mikasa tá por aí. Vamos ler pergunta. O Enns pergunta como é conviver com essas... Com essas o quê, Cone? Com essas pessoas... Com essas pessoas que não gostam de careca. Você precisa ir no oculista, hein? Eu tô meio cego aqui, ó. É que eu escrevi na palma da minha mão. Eu não convivo com elas. Eu fico o tempo todo longe delas. Só apareça aqui. Você é careca, caralho. Porque eles me chamam pra fazer bullying. Dá com o casco na cabeça. Dá com o casco na cabeça dele. Ah, tem, 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 tem. Escuta, olha, escuta. Não pera com isso. Ó, o Dud pergunta. Jean, como você se sente sabendo que a Mikasa tá saindo com o Levi? O quê? Tá tudo bem. Ele é... Jean, eu não queria te falar isso. É só um primo, né? É só um primo. A Mikasa e o Levi já sumiram tem cerca de duas semanas. Eu não sei o que aconteceu. Eles foram comprar mantimento. Foi o que me falaram. Há duas semanas? É que ele foi comprar lá em Marlin. Ó, Eduardo. Eren, como é ser amigo de um psicopata? Eu não sou amigo de psicopata. Vocês são amigos de psicopata? Eu não sou amigo de psicopata. Eu sou o melhor amigo de um. Eu não sou amigo de psicopata, não. Eu não gosto de psicopata. É, é psicopata. Você tá me chamando de psicopata? Não. Eu não sou. Eu posso ter alguns pensamentos de genocida, mas é só pensamento. Eu nunca faria mal a uma mosca. Tô sabendo. Não, não. Mas, inclusive, eu nunca, eu nunca mataria vocês dois. Nunca. Sei. Não, imagina. Não. Vocês nunca vão se transformar em titão. Vocês nunca. Porque eu não sei ler. Se eu soubesse ler, eu ia ver só. Cone, se você virasse titã, ele seria careca? A Sussu de novo. A Sussu apareceu duas vezes, filha da puta. Não, não. Seria cabeludo. Claro que seria cabeludo. A Tiana Triggs fala. Eren, você bateria no Armin? Só se o Cone me ajudar. Ah, eu gostaria de bater no Armin. Você tem vontade de bater no Armin? Eu não gosto dele, aquele Zacarias. Ele te odeia, ele te odeia. Você sabe, né? Eu não gosto dele. Você sabe que eu só te uso por esporte, né, Cone? Eu sei. Você é meu amigo ainda. Mas o Armin, eu não gosto do Armin. O Armin? Claro que é esse amigo. É. É meu amigo. É meu amigo. Você tá falando aí. É, não. Fala-me, não. Gente, meus ouvintes estão descarregando. Vamos rápido. O Super King falou. Cone é psicopata por querer jogar uma criança para a mãe dele comer. O que é isso, Cone? Eu? O que você fez, Cone? Cone, o que eles estão falando aqui? Você jogou a criança para sua mãe comer? Minha mãe? Eu não lembro da minha mãe. Onde a minha mãe estava. Eu não sei que era minha mãe. Minha mãe sumiu. Sua mãe não era aquela lá que estava jogada em cima do prédio que nem bosta? Que ela era minha mãe? Era. Que ela era minha mãe? Não, não, minha mãe. É burro, né? Ele é burro. Como é que você conseguiu ser amigo dele? Amigo dele. A Vicky pergunta. Gia, por que não desiste da Mikasa e vai pegar a Sasha? Calma que ele saiu do estúdio. Eu aprovo. Eu aprovo. Eu vou entrar no sétimo zau. Dez zau. Vários zau. O que ele já falou? Vários zau. Vários zauzão. Ah, do sex zau. É, a gente... Sem zau. Vai ser sem mulher. Sem zauzão. Sem zau. Gente, eu tenho uma ideia. Vamos tirar todas as mulheres desse trisau, desse quadrisau, quintuzau e só ficar os homens. Ah, é. Eu aprovo. E a gente usa o cone de Rexona. Nós passamos um perfume na cabeça dele e passamos ele aqui, ó. Eu tenho uma outra ideia para onde a gente pode usar o cone, mas eu não posso falar em vídeo. Não vai usar, não. Não vai usar, não. O Mac pergunta, Coni, por que você não compra uma peruca para eles pararem de te chamar de careca? Não tem peruca aqui. Só se eu pegar a crina do Jean e fazer uma... Você não vai fazer isso. Você não vai ver isso. Calma na boca. Não tem do tamanho dele. Vamos fazer junto. Vamos fazer junto. Ih, vamos. Lá vai eles. Eu te conheço nessa porra. Vai tomar no cu, hein. Vai pro caralho, hein. Vai pro caralho, hein. Sei quem tu é nessa porra. Me conhece nessa porra. Eu não sei. Me conhece. Vai se fuder, hein. Você sabe quem eu sou? Você não sabe da minha história. Vai pro caralho, hein. Você não sabe onde eu moro. Você conhece minha mãe, por acaso? Ficou bem melhor com nós dois juntos. A gente tem uma boa química de melhores amigos, você não acha? Chupa meu dedinho. Oi. Eu não falei nada. Eu botei na boca do mamaco. A gente vai encerrando o vídeo por aqui. Se vocês gostaram, vai ter a parte 2 e a parte... E a parte... E a... E a... Parte 3. Lá no canal do Connie e do Jean. Primeiro, a segunda parte já vai no canal do Connie. Olha o canal do Connie aparecendo aqui. Vamos pro canal do Connie. Vamos pro canal do Connie que a segunda parte vai rolar lá. Beleza, galera? Vem comigo, vem contigo. Depois do canal do Connie, o cara de cavalo. O cara de cavalo. Terceira parte. Meu melhor amigo agora. Eu e o cara de cavalo somos os melhores amigos. Vou travar no lança. Vou travar no lança. Travei no lança. Não tenho carro. Não tenho carro. E se ficar comigo é porque gosta do meu... O lepo-lepo. É tão gostoso o meu... O lepo-lepo. O lepo-lepo. É tão gostoso o meu...